Fala galera, finalmente criei coragem de cortar esse cabelo Vou deixar um pequeno spoiler, quem já viu no Instagram já viu, quem não viu ainda Corte médio de cabelo, que foi o que eu fiz, é muito difícil, por quê? A maioria de vocês tá na fase média, tá com a franja um pouco mais curta E atrás tá comprido ou ao contrário E aí você fala, tá muito desigual, olha eu corto ou não corto? Se eu for cortar aqui que eu corto? Tô confuso Calma, vamos falar de corte médio hoje E os processos pra você deixar ele com uma base igualada e um cabelo mais bonito médio Então roda a vinheta e vamos direto pro assunto Mozões, o negócio é o seguinte, vocês sabem que cabelo médio é difícil Porque ele chega, ó, todo mundo aí eu acho que a maioria, uns 70% tá numa fase Que a franja tá aqui, atrás tá aqui ou então tá assim E aí você fala, eu corto ou não corto? Tem muita dúvida Então eu fiz esse vídeo pra mostrar que se você tá nessa fase média Primeira coisa, de tudo, antes de tudo Deixa crescer, não vai cortar Se ele tá aqui ou tá aqui, deixa ele igualar Deixa ele passar pelo menos daqui, ó, da saboneteira Aí você vai cortar Se você não chegou nessa fase aqui ainda e tá, ah, corto, não corta Só vai cortar depois que passar daqui Que daí você consegue fazer um corte legal Antes disso, não corta Não vai mexer nesse cabelo, pelo amor de Deus Senão você vai ferrar e vai demorar mais ainda pra crescer Então deixa ele passar daqui, beleza? Eu vou ilustrar com uma foto do meu antes Quando eu cheguei ontem no salão Eu cortei ontem o cabelo Olha como eu cheguei ontem Vou botar aqui do lerbinho Olha como tava comprido esse cabelo, cara Agora uma foto do meu rabo de cavalo De costas, pra vocês verem como tava O comprimento desse cabelo Todo reto, tô vendo como tava igualado E aí de frente também Todo retão, pesado Quarentena, seis meses sem cortar o cabelo Cresceu tudo isso Então, gente, eu cheguei lá desse jeito Esse cabelo não é um cabelo tão legal Porque ele tá pesado E eu queria um corte médio Que eu trabalho melhor Então eu falei, cara, o que eu vou fazer nesse cabelo? Porque você chega lá com aquele cabelão Você pode fazer um monte de coisa Mas você, com um corte masculino O que eu faço? Cara, primeiramente Eu não vou nem falar o que eu fiz Eu vou primeiro mostrar o que eu fiz Só pra vocês terem a noção Vamos dar uma revelação aqui, ó Um 3, 2, 1, 3, 2, 1, meu filho Ó lá, 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 lá Dá uma sacudida Dá uma jogada Mano Que irado que ficou, velho Joga atrás da orelha Levinho Tá maciozinho o cabelo, velho Se alguém, ó, notou a diferença, mano Eu achei que ficou muito melhor, velho Eu fiquei mais novo Fiquei mais leve Com uma cara muito mais de jovenzão, tá ligado? Porque eu tava muito pesado Agora, o que eu quero falar é O processo Quando eu cheguei lá O que eu pedi? Vamos lá Primeiro A altura do corte Vou até chegar mais pra trás E vou jogar ele aqui, ó O que a gente falou era A altura da saboneteira e do trapézio Tá vendo aqui, ó O osso da saboneteira, esse aqui E essa altura aqui é uma altura boa pra você deixar o cabelo Por quê? Acima disso aqui, ó Se você deixar pra cima da saboneteira Ele vai fazer o quê? Ele vai virar Ele vai fazer a bundinha de pato O cabelinho de tia-avó Ele não pode Porque, ó Aqui ele não vira, ó Ele não vira Ele passou Passou aqui da nuca Do começo do ombro Antes disso ele vira Porque ele faz o formato do ombro, tá vendo? Então ele tem que ser um pouquinho pra cima disso aqui Beleza? Depois que você definiu a altura do seu cabelo Você precisa saber o estilo de corte Eu desfio Eu repico Corto reto Cabelo de homem Não pode ter cara de corte Não é muito legal Um chanelzão Não sei o quê Vai do seu estilo Mas, às vezes, não é tão legal Porque não fica tão natural O nosso cabelo não pode ter cara de corte Ele tem que ser um cabelo meio despojado Meio podrinho Meio bagunçado Até o meu cabelo que é muito liso É difícil de deixar assim Então o que a gente fez? Ele não pega a navalha E ele não desfia o cabelo O que ele faz? Meu cabeleireiro Tesoura E ele vai cortar primeiro Não muito reto, né? Você vai cortar a base No meio de TV tem tudo isso aí Lá no Instagram Quem quiser já ver um passo a passo ali Tem um videozinho ensinando E ele vai dar umas Levemente repicado o cabelo Pra ficar desigual Tá vendo, ó? Pra não ficar Aquela coisa retinha que tava Que era o meu antes Pra ficar assim bagunçado mesmo Entendeu? Que essa Essa cara de bagunçado É a cara que a gente gosta Entendeu? Aí você usa com barba Usa sem barba Fica um cabelo versátil Fica bom demais Depois que você decidiu esse estilo de corte É legal você saber o que? A franja A parte da frente do cabelo Que foi aí que a gente mudou Não sei quem me acompanha e lembra Eu sempre tive a parte da frente Igualada com a parte de trás Então vamos ver Ó, o comprimento tá aqui A minha franja deveria estar aqui Ó Quase cinco dedos de franja A diferença da franja Tá com cinco dedos de diferença do comprimento, mano É que aqui tá muito lisão Mas se vocês verem aquelas referências dos anos 70 Que é o que eu gosto de mais rock'n'roll Uma coisa mais doida Que é o que eu gosto mesmo Anos 70, 80 Eles tem essas franjas bem menores Tá vendo, ó Vou até usar um exemplo Eu vou prender o meu cabelo E vocês vão ver melhor como é que ficou a franja Eu acho muito legal isso Porque dá outro penteado E aí a franja vai ficar solta, mano Aí você faz assim, ó Fica muito, muito, muito legal Então a minha dica é essa Presta atenção nesse vídeo Leva no seu cabeleireiro Espera o seu cabelo crescer Pra daí você começar a poder fazer esse corte Tem que ficar comprido Lembra que eu falei no começo do vídeo Pra fazer esse corte Beleza? Me conta como é que tá seu cabelo O nível dele Como tá Se você tá gostando Se possível, manda foto no direct do Instagram E a gente vê um corte legal pra você Firmeza? Um beijo E até a próxima, mozões!